Olha aí, vai ficar aqui, parece que é uma sessão nova no Plantão Brasil, que é deu ruim pro Bolsonaro, hein? Novo protesto aí contra o Lula, que foi uma vergonha total, mas total. Vai, Bolsonaro, continua que tá bom, viu? Tá bom, tomara que tenha outro amanhã, tenha outro depois da manhã, porque a coisa tá engraçada. O Bolsonaro tá aí num tour pelo Rio de Janeiro, passou por Caxias, Duque de Caxias, onde o ex-prefeito bandido, que teve aí 200 mil reais sem lastro, ele não sabe explicar de onde veio essa grana, apreendidos pela Polícia Federal nesse mês, nesse mês, tava ali do lado dele abraçando o Bolsonaro e tudo mais, aí ele se humilhou pro Ramagem, abraçou o Ramagem, fez carinha de bunda abraçando o Ramagem, assim, ó. Pois bem, depois passou pelo Rio de Janeiro, aí o seu curral eleitoral, onde o Flávio teve votos em 2018, o lugar onde ele mais teve votos no Rio de Janeiro em 2022, em 2018 também, e não lotou nem uma praça. Pois bem, não contente, o Bolsonaro resolveu ir pra Niterói. Por quê? Porque em Niterói tem outro investigado, outro que tá prestes a ser preso, outro que aí não foi preso ainda, porque tem mandato de deputada federal, mas a gente sabe, vai ser denunciado, vai ser tornado réu, vai ser condenado, e aí ele vai ser tornado inelegível. Não vai poder concorrer em 2026, e em 1º de fevereiro de 2027, quando acabar o seu mandato, ele vai ser preso, como foi o Daniel Silveira, que não durou 6 horas sem mandato. Lembremos que o Daniel Silveira foi condenado, tornado inelegível, aí no dia 1º de fevereiro de 2023 acabou o mandato dele, no dia 1º de fevereiro de 2023, meia-noite ele não tinha mandato, às 5h50 da manhã já estava algemado. Daniel Silveira. Estou falando aqui agora do Carlos Jordi. Carlos Jordi é um dos maiores aí bandidos bolsonaristas, deputado federal, sofreu operação de busca e apreensão no dia 9 de janeiro desse ano, em que pegaram os celulares do Carlos Jordi. O Carlos Jordi foi tornado pelo Bolsonaro, candidato do PL a prefeito de Niterói, ele é de Niterói, e tinha um impasse, novamente tinha um impasse entre o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL. E na maioria desses impasses o Bolsonaro perde, tá? O Bolsonaro só bate o pé quando tem alguma coisa a ver com o próprio Bolsonaro. Dou o exemplo. Para a prefeitura do Rio de Janeiro, o Valdemar Costa Neto queria alguém do PL mais ligado ao centrão, mais palatável para a população, alguém político que conseguisse apoio do centro, conseguisse apoio de setores à direita, que conseguisse pelo menos ir ao segundo turno contra o Eduardo Paes, o atual prefeito. O Bolsonaro queria o Ramagem, ou o Pazuello. E o preferido do Bolsonaro era o Pazuello. Aí teve uma operação da Polícia Federal, no caso da BIM Paralela, que prendeu o número 2 e o número 3 da BIM. O Bolsonaro, no dia seguinte, bateu o pé e falou não, tem que ser o Ramagem. Por que tinha que ser o Ramagem? Porque aí ele já tinha pronto aquele discurso de que, ó, se fizeram a operação contra o Ramagem, se forem para prender o Ramagem, se a coisa ficar ruim para ele, eu vou falar que é perseguição do STF, porque ele é o meu candidato. Pois bem, a mesma coisa aconteceu em Niterói. O Valdemar Costa Neto queria alguém mais ligado ao centro, alguém mais palatável para a população, alguém que com o apoio do Bolsonaro tivesse chance de ganhar a eleição. O Bolsonaro falou não. Eu quero o Carlos Jordi. E o Bolsonaro bateu o pé justo quando teve operação da Polícia Federal contra o Carlos Jordi, que pegou os celulares dele. Carlos Jordi, que era o então líder da oposição, ou seja, líder do bolsonarismo, no Congresso Nacional. Pois bem, Bolsonaro e Carlos Jordi ficaram aí semanas convocando os cidadãos de Niterói para uma manifestação. O Bolsonaro, o bolsonarismo convenceu a prefeitura de Niterói a fechar nem mais perto. Sete ruas. Eles fecharam sete ruas porque seria a maior manifestação contra o Lula e pró-Bolsonaro de pré-campanha. Não pode falar que é campanha ainda, né? É pré-campanha do Carlos Jordi. E aí, seria a maior manifestação do Brasil de todas que já tiveram. Então vamos fechar sete ruas. Vamos ferrar com o trânsito de Niterói. Quem quiser ir de um lugar a outro de Niterói vai ter que dar uma volta desgraçada porque está tudo fechado porque, olha, vai lotar de fascista aquela rua. Vai lotar de patriotas, de pessoas de verde e amarelo aquela rua. E aí, o que aconteceu? Eu vou te mostrar a foto. Calma, não vai rindo antes não. Espera pra rir quando você ver a foto. O que aconteceu? Praia de Icaraina e Niterói. Isso aqui foi o que aconteceu. Isso aqui, eu vou diminuir aqui o brilho. Está vazio aqui. Aí aqui tem gente. Aí aqui já está vazio de novo. Eles não ocuparam nem um quarteirão. Mas nem meio quarteirão. Você fala, não, 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 mas um quarteirão é muita coisa. Aqui, outro ângulo aqui. Pronto. Outro ângulo não. Outro zoom. A mesma foto. É a mesma foto. Aqui, eu vou te mostrar já já de outros ângulos aqui pra você ver o tamanho da flopada. Aqui tem de um ângulo melhor. Aqui é lá de cima pra você ver aqui o tamanho do flop. Eu vou até dar um zoom aqui na parte que parece que está mais cheia. Pronto. Então está aqui. O bolsonarismo é desse tamanho aqui. em Niterói, tá? Aqui colocaram o carro de som. Aí mandaram fechar as ruas pra cá. As ruas pra cá. Falando, não, não, a gente vai lotar. Copacabana vai ser... Copacabana. Vai lotar. E cara, aí, vai ser estilo show da Madonna. Vocês que se preparem. Aí teve isso aqui, ó. O Bolsonaro e o Carlos Jordi já estavam aqui. Os bolsominas... Mas eu não posso nem falar que lotou porque você consegue ver aqui, ó, tá vendo, né? Essas ondinhas aqui, ó. É do calçadão. Então é da calçada aqui do prédio. Quer dizer, lotaram a frente de um prédio. É um prédio aqui. Outra frente de um. Se aqui for outro, dois prédios. Lotaram a frente de dois prédios, talvez. Esse aqui nem lotou tudo, né? Porque se você pensar bem, ó, tem um espaço enorme aqui. Aí você vê aqui, ó. Se tiver muita gente embaixo da árvore, você pode falar que tá um pouquinho mais lotado, né? Porque, ó, a árvore é desse tamanho aqui. Mas não... Acho difícil, tá? Aí aqui você também vê, ó. Ó o tamanho da calçada aqui, ó. Sem ninguém. Então lotaram um pouquinho a frente de um prédio aqui e a frente do resto. Tinha ninguém. Aqui já, ó, ó. Vazio. 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 Quase ninguém. E aqui, ó. É só... Só carro da polícia. Tinha mais polícia do que bolsominion lá. Essa é a verdade. E daqui pra cá, você vê que aqui tem a faixa de pedestres. Colocaram uma bandeirinha aqui do Brasil, ó. E é vazio. Vazio completo. Não tinha mais ninguém. Um carro da polícia aqui, outro carro da polícia aqui. Acabou. Esse é o tamanho do bolsonarismo em Niterói. Lembrando que temos o Caílo Jordi, deputado aí, com centenas de milhares de seguidores no Instagram, com mais de 500 mil seguidores no Twitter. Deputado... Eu lembro que quando eu comecei o Plantão Brasil, o Caílo Jordi foi o primeiro deputado bolsonarista a me xingar com fake news. O primeiro. Isso foi lá em 2019. Eu falei, caramba, quem é esse Caílo Jordi, hein? Aí eu fui ver a deputada lá do Rio de Janeiro, de Niterói. Ah, amigo do Daniel Silveira, aquele bandido. Ah, que coisa. Amissíssimos. Chegou a gravar vídeo dizendo que, olha, o Daniel Silveira, ele é candidato a deputado federal, mas ele não é... Ele gravou isso em 2018. Mas ele não é meu rival, viu? Você pode votar em mim ou nele e pra mim dá igual. Adoro o Daniel Silveira. Somos amissíssimos. O Daniel Silveira tá preso. O Caílo Jordi não tá ainda. Mas já já vai pra jaula. Então, é isso aí, ó. Aí o Caílo Jordi, com todo o alcance dele de redes sociais, aí você lembra que tem também outros deputados federais do Rio de Janeiro, deputados estaduais bolsonaristas do Rio de Janeiro, vereadores bolsonaristas de Niterói, que convocaram nas suas redes sociais todos os bolsominions. E veja bem, isso foi ontem, pleno sábado, tá? Não dá pra falar. Ah, não. É porque os bolsonaristas trabalham. Hum, 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 hum. Sábado, tá? Sábado. Ah, tem gente que trabalha sábado. Ok. Mas olha, a grande maioria das manifestações dos bolsominions são sábado e domingo, exatamente porque muita gente tá de folga. E aí foi esse fiasco aí. Tá ruim aí pro Bolsonaro tentar um datapol pra não ser preso. A imprensa tá fazendo o seu papel, que é o papel de normalizar os crimes da extrema direita. Você vê que o Jornal Nacional, que essa semana fechou agora a semana e vai sair agora na segunda-feira, eu vou te dar aqui um dado extraoficial. Extraoficial quer dizer que ainda não é oficial, vai se tornar oficial amanhã ou depois. O Jornal Nacional teve uma das piores audiências da sua história nessa semana porque o Jornal Nacional ignorou todos os crimes do Bolsonaro que foram tornados públicos nessa semana e ficou falando de Donald Trump exaltando o Donald Trump. O Jornal Nacional virou um puxadinho do Partido Republicano Fascista dos Estados Unidos. Então é isso. A Globo News virou um puxadinho do Tarciso de Freitas. É isso que aconteceu, tá bom? Inclusive o Tarciso fez essa semana uma coisa que é pra você que fala aí de bolsonarismo moderado que eu ouvi falar disso o Tarciso pegou a escola tem uma escola estadual chamada Vladimir Herzog quem não sabe no curso de jornalismo a primeira coisa que se aprende é sobre ele que é um jornalista que foi torturado até a morte pela ditadura militar e o Tarciso transformou a escola Vladimir Herzog em escola cívico-militar. Isso é cuspi na cara na memória do cara que foi torturado pelos militares. é transformar a escola com o nome dele em escola militar. Esse é o abre aspas bolsonarismo moderado. Esse é o Tarciso que a Globo quer porque quer porque quer em 2026 já tem acordo aí da Globo com o Tarciso com muita gente do mercado financeiro com o Campos Neto que é o bandidão que tá aí roubando com os banqueiros o povo brasileiro pra que o Tarciso seja em 2026 o candidato. Então esse pessoal tá tentando só que tem um problema eles vão ter o povo você não ganha eleição sem o povo é o mesmo problema que eles tinham o mesmíssimo problema que eles tinham com o PSDB eles tem ali o acordo e tudo mais só que eles esqueceram de avisar o povo aqui tem uma aqui tem uma um vídeo esse é o Flávio engraçado ver uma bandeirinha ali do PDT que eu não sei o que tá fazendo ali mas tá aí esse é o tamanho da vergonha que passou aí o Bolsonaro em Niterói lembremos que no Rio de Janeiro um dia antes o tamanho da vergonha foi essa aqui essa aqui o Bolsonaro fazendo um evento e pronto e aí tinha isso aqui de gente nem 200 pessoas e aí numa praça ele fez um evento chegaram a dizer que tinha 740 pessoas no evento dele numa praça no Rio de Janeiro olha pelo vídeo parece que não tem nem 500 mas disseram 740 nossa pra você ter ideia o Lula participou da convenção com o Boulos ontem também um pouco mais tarde foi a convenção do Lula com o Boulos começou às 7 da noite aí eu vou te mostrar uma foto aqui a foto nas melhores mas evento fechado tá Lula e Boulos olha quanta gente tinha aqui até o fim eu não gosto de foto muito desse ângulo você plantonista já sabe mas você compara aqui o bolsonarismo aqui em Icaraí e compara aqui o tamanho do bolsonarismo aí você compara com Lula e Boulos aqui num evento fechado não era qualquer um que podia ir ou seja qualquer um podia ir lá e ficar do lado talvez até conseguisse entrar mas muitos ficariam do lado de fora o evento era fechado você vê e você fala caramba tem muito mais gente com Lula e com Boulos do que tinha com o Bolsonaro ali então a coisa tá feia viu a gente vai ver agora nessa campanha se o Bolsonaro ainda estiver solto eu espero que não e eu faço campanha todos os dias aqui pra que não esteja solto tem gente aí até na esquerda que tenta normalizar o Bolsonaro tá solto até o fim do ano ou até o ano que vem e pra mim isso é um escárnio com a cara da população muita gente é preso por muito menos mas se o Bolsonaro ainda estiver solto você verá aí o datapolvo nas campanhas que a coisa vai ficar bem feia pra ele e para os candidatos dele inclusive as pesquisas já mostram aí e a coisa tá ruim aí tá um desespero danado porque vários candidatos não querem mais o Bolsonaro nos seus palanques ou nos seus comícios ou nos seus eventos aí carreatas enfim caminhadas e tudo mais porque ele tira votos então eles querem o que? eles querem o apoio do Bolsonaro assim olha aviso o gabinete do ódio fala nos grupos de whatsapp para os bolsominions que eu sou seu candidato mas não fala para o resto da população não porque senão dá ruim olha que coisa tá ruim aí para a extrema direita no Brasil o Brasil vai evoluindo aí enquanto eles ladram a nossa caravana passa eu peço aí a sua inscrição no canal seguiremos aqui na luta aproveita se você não deu o like dá o like aí falou a sua inscrição no canal a sua inscrição no canal